E aí E aí Você gostou Então, eu vou botar em lá na... Eu vou botar a ferro de casa aqui Então, não precisa de 30 mil reais eu vou botar em cima da bateria E aqui tá, fica aqui agora o bala E aí, bora, 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 bora e me pego em cima E aí, mais Iugênio